Corposo, tá lindo demais, que bom! Um, dois, três, saiu! Gente, spoiler da noite de hoje que nós vamos nos apresentar. Babado, olha o figurino. Esse vocês não conhecem, hein? Vou gravar e depois posto pra vocês. Pensa numa noite mágica. Dividir o palco com Ana Botafogo e Carlinhos de Jesus. Viado, no ensaio, como foi? A gente quase chorou de tanta emoção. O Eder mesmo ficou falando 30 mil vezes. Vou chorar, vou chorar. E vou chorar ainda mais. Iremos, Babi é louco, sério. Foda. E todo mundo que vai dançar, né? Magu e Carol Grande, Robson e Larissa, os pianos. Muita gente muito competente. Pois é. Bora. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Olha a fisionomia de uma criança triste. Já chega. Gente, último dia. As malas já estão pra fora. É... Tristeza. Resume, não quero ir embora. Mentira, não tá chorando não. Mas... Mas... Vou gravar mais coisas pra vocês até eu ir embora. Pra vocês até eu ir embora. Agora olha a fisionomia. Agora olha a fisionomia. E aí... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eita, porra! Estamos indo embora, acabamos de tomar o café da manhã, na senhora dos restaurantes, que a gente chama de bandeja, porque tem um restaurante chique também, galera. Bom, é isso, vamos ter que ir embora, para a senhora Eva. Daqui a gente pega o levador, compra aqui a equipe, olha o tanto de gente, viado. E aqui, olha a piscininha, amor, piscininha, amor.